Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do Estrategista, hoje para fazer a análise da OceanPact. A empresa vai ter o IPO com o final do período de reserva no dia 9 do 2, a gente vê aí do lado a faixa indicativa dos preços, mais do que isso a captação, 854 milhões de primária, então um pedaço considerável ali do investimento, 214 milhões de secundárias à redução da participação de alguns sócios. A empresa é uma apreciadora de serviços no ambiente marinho, ela trabalha ali com estudo, com proteção, monitoramento e uso sustentável do mar, basicamente ali grande parte da operação vinculada ao oil and gas, a petróleo, exploração e produção ali, a extração. Dois segmentos, embarcações e serviços, e aí isso aí dividido em três áreas de atuação, que nós vemos aí na tela, uma base ambiental com 54% da receita líquida dos nove meses de 2020 vindo daí, a Subsea com sendo responsável por 31%, desculpa, da receita líquida, e a logística e engenharia com 15% da receita líquida como responsabilidade dela, 23 embarcações especializadas, os tipos das embarcações na tela, dá um pause aí para quem quiser entender melhor cada uma das embarcações, eu não sou do setor propriamente, então para mim aquilo ali quer dizer basicamente nada, mas para quem tiver curiosidade, 12 bases, 23 centros de defesa ambiental, bases avançadas e postos, o mapa na tela com a localização geográfica, para a galera poder ter uma noção de como é a distribuição geográfica dessa operação, atuou no vazamento da Deepwater Horizon, é o maior da história quando a gente fala de perfuração de óleo offshore, prova de que a empresa tem condições de rodar o seu business de forma primorosa a ponto de participar em grandes operações como aquela dali. A abertura da receita líquida por segmento na tela, para dar um pouquinho mais de cor, justamente para quem quiser pausar e dar uma olhada ali nos números mais a fundo, a operação vem super bem, a receita operacional líquida com crescimento robusto e consistente, mesmo durante a pandemia, então não sofreu com esse evento exógeno negativo de curto prazo, que é bem positivo, mostra resiliência, especificamente com relação a esse tipo de evento, não que a gente consiga garantir resiliência em geral, a margem ebítida é consideravelmente consistente, oscilando entre 20% e 28%, a operação vem investindo agressivamente, com a composição das obras de embarcações e por aí vai, isso é visível pelo CAPEX versus o tamanho da operação, então quando a gente bota o CAPEX, o Capital Expanditure, contra EBIT da receita líquida, a gente vê ali que é um percentual considerável, e a operação, apesar disso, vem dando ali prejuízos consistentemente, a gente vê isso nas contas dos nove meses de 2020, como dá para ver aí na tela, assim como em 2018, o caso de 2019 ali é auxiliado por outras receitas de despesas operacionais não recorrentes, como a gente pode ver abertura na tela dessas despesas e outras receitas, para quem quiser pausar e garantir que é não recorrente, eu já dei uma olhada, está tudo sublinhadinho ali, não recorrentes, então assim, não deve se repetir consistentemente, mas isso não me preocupa, em primeiro lugar, porque a empresa lida com equipamentos de grande porte e caros, então assim, a gente vai todo aquele equipamento de pequenos submarinos não pilotados, embarcação e por aí vai, são equipamentos que são caros, tem um valor patrimonial ali alto, então isso aí vai gerar uma depreciação alta, e obviamente esse valor alto de depreciação acaba contando para a composição desse prejuízo líquido, mas não é caixa, essa depreciação não é caixa, então acaba sendo positiva para a operação como um todo, porque incorre na redução do imposto de renda a pagar e mesmo assim não afeta o meu caixa, a gente vê isso nos nove meses de 2020, assim como nos outros anos, então não temos dificuldades ali de ver o nível alto de depreciação, que acaba obviamente jogando o que seria um lucro líquido para um prejuízo líquido, obviamente esse equipamento eventualmente vai ter que ser reposto, mas aí é uma questão justamente daquele capex de reinvestimento, o formato de depreciação ali não é propriamente casado com isso. A geração de caixa, por outro lado, ali é bem forte, essa é a parte que me interessa nesse tipo de operação, que conta com uma depreciação muito forte, porque a gente acaba vendo mais a parte da geração de caixa do que provavelmente o lucro, uma vez que o lucro é muito afetado negativamente pela depreciação. É o mesmo caso aqui, um caso muito parecido aqui com o caso da Mills, que está analisado no canal. E aí mais do que isso, ao olhar para a alavancagem hoje em 2,8 vezes, e aí quando eu falo 2,8 vezes eu estou falando de dívida líquida sobre EBITDA, a gente vê ali a capacidade da empresa de alavancar para crescer, obtendo dessa forma melhoria agressiva na operação. Por que eu estou falando isso? Porque a dívida líquida vem crescendo consideravelmente e a alavancagem, por outro lado, vem caindo justamente por esse aumento na alavancagem momentâneo estar refletindo em melhores resultados gerados ali pelo investimento feito na geração de caixa operacional, medida nesse caso aqui pelo EBITDA. Então, assim, Cassiano, até aí tudo bem, mas não está muito vinculado ao EOL and Gas, não está muito vinculado ali a petróleo, que é uma coisa que você comenta que não quer estar vinculado e tal. Sim, bom, especialmente vendo os exemplos, os eventos recentes aí que tem na tela, a gente vê que sim, grande parte da operação está vinculada, tanto a Petrobras quanto ao setor ali de IOC, Integrated Oil Companies, então companhias de óleo integrado, de petróleo integrado, não me deixa confortável no longo prazo, e eu estou falando longo prazo aqui 5, 10 anos, porque de fato isso deve acabar tendo o reflexo que eu vejo lá com relação ao setor de petróleo e gás, o que me dá tranquilidade no médio prazo, e aí médio prazo nesse caso aqui 3 anos, é o quê? A parte que varia do investimento aqui do meu ponto de vista é o backlog, que está ali, como a gente consegue ver, em 2,45 bilhões de reais, e aí fazendo um exercício simples, supondo a continuidade de crescimento da receita bruta que a gente teve entre 2018 e 2009, aproximadamente ali 42%, esse backlog, sem nenhum contrato novo, só o backlog, cobriria a receita bruta com esse crescimento até praticamente final de 2022, 2022, tá? Então assim, não é propriamente algo que me preocupa ali, tá? E aí considerando essa conta, considerando justamente inclusive o delta de 2022, o quarto trimestre de 2022, que não está incluso naqueles nove meses de 2020, desculpa, o delta do quarto trimestre de 2020, que não está incluso naqueles nove meses de 2020, finalizando, supondo a finalização do ano de 2020, nos 71, nos 701 milhões de reais, que é justamente os 42% em cima do resultado do final de 2019. Então assim, isso daí dá uma tranquilidade considerável da manutenção dessa capacidade operacional deles por algum tempo, que justamente me tranquiliza no médio prazo, ali uns três anos, tá? No que tange a estrutura do IPO, a melhor das hipóteses ali, pelo que foi estruturado, joga o controle do mercado, então o mercado vai 57,5% do percentual de ações votantes, tá? Eu retirei aí da tela os menores de 1%, estão no prospecto, justamente porque eu não acho que é relevante ficar vendo ali quem é o Joãozinho Pedrinho, que tem menos de 1% da operação, tá? Não vejo como problemático, até porque a operação é amarrada por backlog, tem uma capacidade operacional controlada, então não vejo por que alguém teria interesse aqui em entrar no controle e simplesmente detonar essa operação, tá? A destinação dos recursos está bem alinhada com a expansão contínua da operação e aí vale lembrar que a empresa opera com uma estratégia de just-in-time ali para as embarcações, tá? Então ela faz um sourcing e ajuste de embarcações semi-novas, o que acaba racionalizando o investimento versus o retorno, tá? Nessas embarcações e permite uma maior taxa de utilização, taxa de utilização, desculpa, tá? Porque você consegue fazer meio que on-demand, na hora que você precisa, você começa a contratar. Eu gostei bastante dessa estratégia, acho que é bem positiva, a diluição do IPO versus valor patrimonial do ativo ali é um pouco forte, mas não é propriamente impeditiva. Finalizando, eu tenho interesse no IPO, tá? A operação é redonda, a habilidade de expansão agressiva é comprovada, a gente vê a operação amarrada ali pelo backlog pelo menos até 2022, e agora é ver justamente a disponibilidade de capital, uma vez que a gente tem vários IPOs aí acontecendo, tá? Ainda temos alguns dias até o final do período de reserva, né? Que é dia 9 de fevereiro. O rateio da Mosaico e da Moble vão dar um norte aí, porque dependendo do nível de rateio, deve sobrar um capital, tá? Que deve voltar para a conta ali. E a reserva, então, vai ser informada pelo Instagram do canal. Se for realizada, eu vou aceitar o lockup de 45 dias, porque como eu disse, não é propriamente aqui um movimento de curtíssimo prazo, zero preocupado pelos próximos 2, 3 anos, tá? Então, dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. Não trago a pessoa amada, mas sempre tiro dúvida lá sem nenhum problema. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço, até a próxima análise.